Você passa ou já passou por alguma crise em sua vida? Quais as maiores causas da depressão na atualidade? Como analisar a depressão sob a perspectiva das cinco sabedorias? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo mestre budista Lama Padma Santen, que é o nome espiritual de Alfredo Aveline. Lama Padma Santen tem auxiliado inúmeras pessoas em suas vidas e relações cotidianas com ensinamentos que dialogam com as mais diversas áreas do conhecimento. Ele é físico, com bacharelado e mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Alfredo Aveline foi professor de física de 1969 a 1994. Nesse período, dedicou-se especialmente ao exame da física quântica, teoria na qual encontrou afinidade com o pensamento budista. No início dos anos 80, indicificou seu interesse pelo budismo e em 1986 fundou o Centro de Estudos Budistas Budsatva. Em 1993, foi aceito como discípulo por Chagdutu Kuru Ponte e em 1996 foi ordenado Lama, título que significa líder, sacerdote e professor. Se você tiver dúvidas sobre o tema abordado, a melhor forma e a mais rápida é enviar um áudio por WhatsApp para o número 119-8880-1545. Lembre-se de curtir o nosso canal e compartilhe esse link com os amigos. Fique agora com o tema Depressão, Meditação e Felicidade com Lama Padma Santem. Que as melhores energias cheguem até você! Depressão, Meditação e Felicidade com Lama Padma Santem para saber aonde que a pessoa está quando a crise acontece. Por exemplo, a pessoa pode, na perspectiva budista, estar em algum dos seis reinos. Então, se a pessoa está no reino dos infernos, por exemplo, que significa que ela tem naturalmente uma tendência à raiva, a sentir-se perseguida, a responder de uma forma agressiva, seja o que for, então, a pessoa, de modo geral, ouve menos qualquer recomendação. Então, nesse caso, se a pessoa está numa crise, ela está numa situação muito difícil, é também difícil nós podermos trazer alguma recomendação para a pessoa. Mas vamos supor que a própria pessoa pense, o que eu faço no meio disso? A pessoa deveria, no mínimo, não causar sofrimento aos outros. Deveria, no mínimo, se ela não conseguir trazer algum benefício para o outro, a pessoa deveria não causar prejuízo. Ela não deveria liberar a sua raiva, a sua agressão. Isso dificulta muito a vida da pessoa. Por outro lado, se a pessoa estiver, por exemplo, numa região de carência, uma região de aflição, também seria interessante ela não causar ações negativas, não produzir ações negativas. Se a pessoa estiver numa região de desejo e apego, ela ama as pessoas, mas ela também se fragiliza pelo amor que ela tem pelas pessoas, ela tem apegos, e no meio disso surgem fragilidades. A pessoa deveria, minimamente, não causar sofrimentos. Depois, causar benefícios a essas pessoas, ou as diferentes pessoas em diferentes direções. Porque ela, tendo amor no coração, ela tem essa capacidade. Isso é uma capacidade curativa, maravilhosa. Ela deveria também entender que a vida é passageira, as coisas não são fixas. Então, tudo flutua um pouco. Então, ela deveria ter uma calma frente a isso. E, se ela tiver alguma fé em alguma tradição religiosa, ela sempre vai esperar que, no momento certo, soluções adequadas vão surgir. E ela simplesmente se mantém numa atitude positiva, aspirando o benefício das pessoas em todas as direções. Se a pessoa estiver em crise e pertencer a esse mundo de desejo e apego, ela pode também perceber que o seu sofrimento não é individual. Existem muitas pessoas, naquele exato momento, que também estão com sofrimentos semelhantes. Quando ela entende essa situação geral, pode ser que ela acorde para a dimensão espiritual e se disponha não só a resolver a sua situação, mas ajudar os outros a resolverem as suas próprias situações. Eu acredito que a depressão, ela surge do estreitamento da visão. Estreitamento da mente. Por exemplo, se nós tivermos um coração mais amplo, nós podemos nos alegrar com as outras pessoas. No entanto, se o nosso coração estiver muito estreito, nós só nos alegramos com as coisas que acontecem conosco. Nós podemos estar em períodos onde as coisas negativas é que estão surgindo. E assim, dentro de uma visão, dentro de uma bolha muito estreita de realidade, a pessoa, olhando a sua própria vida, parece que não há nenhuma solução possível. É uma situação parecida com um namorado de 15 anos que viu sua namorada desistir dele e tomar outro rumo. Parece que a sua vida fica muito infeliz, muito sem solução. É como uma menina também que vê o seu namorado indo embora e a mãe diz, isso está só começando, minha filha. Não é o momento de se assustar. Mas para a própria menina, aquilo parece o final da sua vida. Então, quando nós temos algo muito estreito e muito intenso, nós podemos entrar em depressão. Quando nós ampliamos a nossa visão, olhamos amorosamente em várias direções, aspiramos trazer benefício aos seres, vemos a nossa energia surgir na direção de benefício dos outros seres, então a depressão desaparece. Quando nós estamos em crise, é importante que a gente olhe os outros e reconheça que muitas pessoas sofrem nesse mesmo momento em que nós estamos em sofrimento. Isso alarga a nossa visão. Se nós seguirmos em meio à crise, imaginando que só nós sofremos, isso vai conduzir a um resultado muito pior. Quando nós somos capazes de olhar os outros em sofrimento e sentirmos uma solidariedade no nosso coração, sentirmos compaixão por eles, sentimos uma aspiração de que eles superem o seu sofrimento, então nós já estamos em processo de cura. Nós deveríamos duvidar da depressão. A natureza das pessoas no seu sentido mais profundo não se deprime. A natureza mais profunda de cada um é capaz de construir muitos estados mentais diferentes. É muito interessante perceber que essa natureza profunda constrói não apenas as circunstâncias que nós vivemos quando estamos acordados, mas constrói também as circunstâncias de sonho quando nós dormimos. Ainda que os sonhos sejam transitórios e ainda que as várias circunstâncias durante o dia sejam também transitórias, o estado profundo da mente que constrói essas situações transitórias, ele está sempre presente. Na verdade, ele está presente além da vida e além da morte. é algo muito profundo na visão budista. Este é o estado que nos cura. Existem muitos diferentes tipos de meditação. Existem muitas recomendações diferentes. Todos os estados meditativos, eles são estados particulares da mente. Eles começam e terminam. Então, eles não são o estado mais profundo. O estado mais profundo, ele não começa e não termina. O estado mais profundo da mente, ele é não construído. A meditação é um estado construído. Por isso, muitas diferentes recomendações podem surgir. Em um sentido mais amplo, mais geral, a meditação, ela é sempre capaz de nos colocar num estado mais amplo do que o estado usual do cotidiano, que é considerado estado condicionado. Como que nós vemos que esse estado é mais amplo? Porque, na medida em que nós meditamos, surgem compreensões mais profundas. Essas compreensões mais profundas, elas vêm justamente do fato de nós olharmos as situações cotidianas com um distanciamento maior. Assim, no sentido geral, a meditação nos coloca em estados mais amplos, que nós podemos utilizar como pontos a partir do qual nós olhamos com profundidade as circunstâncias comuns da nossa vida. Então, a meditação, ela nos leva para posições mais profundas da mente, aonde nós podemos gerar lucidez e sabedoria nos nossos encontros da vida cotidiana. Jovem ainda, eu me dei conta de que a vida não seria explicável através dos aspectos mais grosseiros. Me pareceu sempre que havia um mistério, algo muito profundo, na existência da natureza e dos seres, não apenas dos seres humanos. A partir disso, eu me tornei sensível a diferentes tradições espirituais e também a própria prática de yoga e meditação, como um caminho para encontrar essa profundidade que me parecia natural. O meu mestre, Tiago do Rinpoche, ele é uma manifestação extraordinária de Guru Rinpoche. Tiago do Rinpoche vem do Tibete e, quando o Tibete foi invadido e anexado pelos chineses, as lideranças do Tibete foram perseguidas, incluindo Tiago do Rinpoche. Nesse caso, com a motivação de trazer benefício aos seres e continuar a oferecer o Dharma às pessoas, o Dharma do Buda, ele optou por se deslocar como um refugiado em direção à Índia. Então, ele fez uma longa viagem a pé, por regiões muito difíceis, geladas, sem apoio e perseguido pelas autoridades chinesas. Ele viveu muitos anos na Índia, ajudando seus próprios mestres nessa tarefa de se estabelecerem na Índia. Posteriormente, convidado por uma praticante brilhante de nacionalidade americana, ele foi viver nos Estados Unidos, onde iniciou uma atividade muito vitoriosa de oferecer o Dharma, os ensinamentos do Buda, inicialmente aos americanos e, posteriormente, ele ofereceu em muitas diferentes partes do mundo. Mais adiante, Tiago do Rinpoche veio ao Brasil e eu tive a felicidade de estar sob o olhar dele e receber as bênçãos do interesse dele em oferecer ensinamentos em Porto Alegre e para a sangra que já existia no Rio Grande do Sul. Então, Tiago do Rinpoche foi muito exitoso nesse período, ainda que seja um período curto e final da sua vida. Ele passou aproximadamente sete anos no Rio Grande do Sul, onde ele construiu um grande templo que é muito conhecido e onde ele estabeleceu os fundamentos, as fundações para a continuidade dos ensinamentos budistas mais profundos do Tibete no nosso território. Hoje, o Tiago do Gompa, em Três Coroas, é muito conhecido e é dirigido por sua esposa, Tiago do Kadro, que mantém a continuidade dos ensinamentos e das visões de Tiago do Rinpoche. Isso é uma tradição já antiga no Tibete. Então, a tradição Lingma, ela permite os casamentos, também a tradição Kágyo, a tradição Sáquia. Eles permitem os casamentos dos mestres que não sejam monges. Então, na tradição monástica, não é possível o casamento. Em outras tradições, como no próprio Soto Zen, japonês, mesmo os monges, em certas circunstâncias, eles podem casar. Tradicionalmente, na Índia, na Sanga do Buda, todos aqueles que pertenciam à própria Sanga do Buda não casavam. Eles eram monges com o voto de celibato. De modo geral, a felicidade que as pessoas buscam é mais ou menos assim, o Grêmio ganhar na Libertadores. É uma coisa assim, totalmente incerta, passageira. É assim, é como o Brasil disputar a Copa do Mundo. Aí, de repente, enfrenta 7 a 1 com a Alemanha, ou perde o dos Uruguaios, como em 1950. A felicidade para as pessoas é isso, é mais ou menos uma montanha russa. Quando aquilo está indo bem, nós estamos felizes. Quando está indo mal, nós estamos muito mal também. Na perspectiva budista, a felicidade é um pouco diferente. Porque a felicidade usual, nós somos reféns das circunstâncias. Nós precisamos que as coisas decorram de um certo jeito. Senão, aquilo não funciona. Na perspectiva budista, nós encontramos, através da própria meditação, nós encontramos esse estado que é a fonte da felicidade. que é essa dimensão não construída, que não é artificial. E essa condição fundamental, primordial, nossa, ela gera energia. Ela manifesta a nossa energia, manifesta a nossa vitalidade, manifesta a nossa vida. Não só a nossa, mas de todos os seres, de todos os tipos. E essa vitalidade autossurgida é, na verdade, a fonte de felicidade. Então, os mestres, seja de que tradição for, eles não são mestres que ficam na dependência das aparências. Eles, na verdade, quando chegam nos diferentes locais, eles irradiam energia, em lugar de tentar capturar energia a partir de circunstâncias que sejam favoráveis. Então, isso produz aquilo que é chamado de liberação do samsara. Samsara é o mundo das aparências. Ele é flutuante. Ele depende dos olhos de cada ser. Assim, o samsara é multifacetado. De um modo geral, as pessoas estão na dependência do samsara. Por quê? Porque, como as aparências surgem, nós reagimos a elas. Então, nós estamos sempre na dependência de como que as circunstâncias aparecem. Aí surge também esse aspecto contraditório. Num jogo de futebol, a metade do estádio se alegra e a metade do estádio entristece, para os mesmos eventos. Então, a felicidade, ela não vem efetivamente por alguma coisa externa. Ela vem de uma disposição interna. E essa disposição interna, quando nós estamos no samsara, ela fica na dependência das aparências. Já os mestres de todas as tradições, liberados do samsara, eles têm a fonte de energia, a fonte de felicidade autônoma. Então, o papel deles é irradiar benefícios em todas as direções. Se qualquer das cinco sabedorias se manifestar, a depressão desaparece. As cinco sabedorias são manifestações diretas da mente mais profunda. Quando nós somos capazes de entender as outras pessoas no mundo delas, neste momento, a nossa depressão está cessando. A nossa depressão depende que a gente olhe tudo dentro da nossa limitação, dentro dos referenciais limitados que nós, muitas vezes, sem nem nos darmos conta, nos associamos e até mesmo consideramos como uma manifestação da nossa própria identidade. Quando nós manifestamos a sabedoria da igualdade, nós nos percebemos capazes de entender os outros nos seus mundos e nos alegrarmos com as qualidades deles. Nesse momento, a depressão cessa também. Quando a nossa mente, então, se amplia, nós somos capazes de nos interessar pelos outros seres. Quando nós entendemos a profundidade da nossa existência e da existência de todos os seres, nós estamos lidando com a sabedoria discriminativa. Nesse caso, isso é tão profundo que não há lugar dentro dessa visão para o surgimento da depressão. Quando nós trabalhamos com a sabedoria da causalidade, nós entendemos o que produz bons resultados para nós e para os outros e o que produz maus resultados. Nós aprendemos a manter a nossa mente estável, a acalmar os seres que nos circundam, promover suas boas qualidades e ajudá-los a que não cometam ações equivocadas. Isso é a manifestação de uma sabedoria ampla. Essa sabedoria ampla é totalmente distinta de qualquer experiência depressiva. Por outro lado, se nós manifestarmos também a sabedoria de Dharmata, nós temos a experiência viva de uma condição livre da mente. Nós temos uma experiência viva da mente livre, viva, independente das próprias identidades. Isso é uma condição próxima à própria experiência de iluminação do Buda. Os Lamas, eles manifestam internamente o interesse em beneficiar os outros seres. Não só os seres que vivem agora, mas os seres que virão no futuro. Assim, manifestando as cinco sabedorias, desenvolvendo a compreensão dos estados livres da mente, os estados onde a mente apresenta uma lucidez natural, os Lamas se manifestam em diferentes ambientes para benefício dos seres que, não podendo se conectar diretamente, eles precisam que alguém chegue até eles e os ajude. De modo geral, os Lamas, eles são reconhecidos como tal por outros Lamas experientes. Há também a possibilidade dos Lamas passarem por formações específicas de estudo e práticas de meditação. Esse conjunto de práticas e estudos, ele, ao final, levará a um reconhecimento através de outros mestres que, então, o indicam como capaz de trazer esses benefícios. Os Lamas, eles trazem em si mesmo a experiência da natureza primordial. Então, maravilhoso quando eles são capazes de inspirar os outros nessa busca. A sua própria presença, por vezes, inspira, impulsiona as pessoas nas suas buscas mais profundas. Tiago do Rinpoche, quando esteve no Brasil, ele visitou muitas diferentes cidades. E ele tinha essa compreensão de que sua própria presença era capaz de inspirar as pessoas e ajudá-los a transformar suas vidas numa direção favorável. Primeiro, se refere a cinco sabedorias. E o segundo, se refere à lucidez que ultrapassa a ilusão das aparências. Honra rum, benzará, guru-pemassi de rum. Honra rum, benzará, guru-pemassi de rum. Honra rum, benzará, guru-pemassi de rum. Honra rum, benzará, gurus-pemassi de rum. Honra rum, benzará, guru-pemassi de rum. Honra rum, benzará, guru-pemassi de rum. Sangathebundi-soham O Buda, ele diz, faça o bem, não crie sofrimentos e dirija a sua própria mente. Isso é uma recomendação maravilhosa do próprio Buda. Também o Buda nos ensinou a olhar em todas as direções e aspirar que os seres superem o sofrimento, encontrem a felicidade, ultrapassem as causas do sofrimento e encontrem as causas verdadeiras da felicidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL